E aí, hoje de novo aqui ó, vou filmar aqui, mas como eu prometi, eu vou fazer lá na sangrador lá. Aí ó, agora eu usou, estumou 18 centímetros, nas últimas 24 horas. Pra vocês verem aí como é que ele tá, ó, e o tempo nublado ali, pra ali ó, ali tem chuva, ó, graças a Deus. Pra ali ó, pro lado de Iguatu, por ali ó, fechado o tempo. Pra você ver ó, a balsa ele trouxe mais pra cá, ó, mais com a ponta da, do beijo do açude, ó. Tava ficando longe, ontem no vídeo ela tava lá, pra dentro. E aí, graças a Deus tá tomando água, todo dia tá tomando água. O Marzão Jair, ó, bonito, de se ver. Tá na alegria pra todo mundo aqui na cidade. Muita chuva ontem. Muitos prejuízos em algumas localidades. Graças a Deus nós estamos aqui, moróis, recebendo água, todo dia. Pra vocês verem aí. Ainda quero mostrar pra vocês, a água tá ali em cima, ó. Isso aqui tudo ainda pode encher, ó. Sair esse pedaço de mata aí, de terra. Cobrir isso aí. Deus quiser aí, fica uma linda. Pra quem não é inscrito, que assiste os vídeos aí e não se inscreve, peça aí que se inscreva, ativa o sininho, e dá o like aí pra fortalecer mais e mais o canal. E aí, pessoal, o Marzão D'Água já. Pra vocês verem, como eu prometi. Essa ilha aí tava fora com os tanques. Tinha os tanques do lado de fora, que era da época da construção. Aí já... Pra vocês verem como é que já tá a diferença. A ilha de Lurcândia, ou Ilha do Paraíso. E lá a ilha de Raimundo Fagner. Já se vê muita água já, graças a Deus. Aí, ó. Aí mais perto a ilha, ó. Aí a diferença. E aí a galeria. Tava muito seca, muito seca mesmo. Já tava... Tinha aparecido ali, no pé dela ali, entre a serra e a galeria. Construção. Mas aí você vê, ó. Já tomou muita água. Bastante. Graças a Deus. E hoje, ele falta... 10,80 metros. Tomou 15 centímetros. Fechou... Os 9 metros. E 82 centímetros. Um aporte de... Muito bom. Porcentagem 29%. 29,13% da capacidade do açúdo. E aí, ó... E aí, ó. E aí, ó.